Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando o vídeo pesado Refiz o escapamento do Polo, deixei direto rapaziada, direto, ele saindo direto na ponteira de 4 polegadas O barulho está muito estrondoso, cara, eu sempre quis deixar o barulho do meu Polo bem alto, que nem está agora Está muito alto rapaziada, vocês não tem noção de como está alto o barulho, a gente vai acelerar para vocês escutarem Cara, mano, chegou o ponto que eu queria do escapamento esportivo, desse jeito que eu sempre sonhei no meu carro Um barulho alto, estrondoso e um barulho bonito, então vamos acelerar, vocês vão curtir para caramba Rapaziada, fortalece no like, vamos bater uma meta de 700 likes, compartilha o máximo que vocês puderem e rumo a 16 mil inscritos Cara, a gente vai acelerar para vocês escutarem agora o novo ronco do meu Polo, cara, está parecendo um Subaru, rapaziada Então, bora colocar o cintão aqui e vocês vão escutar o novo ronco do meu carro, mano Está muito alto rapaziada, está muito alto de verdade Vamos saindo aqui, cara, ali vocês vão ver a puxada que eu vou dar, vocês vão ver o barulho que está, mano O ronco que está esse carro aqui, ficou sensacional rapaziada, sensacional, mano Sinalzinho fechou aqui, vamos esperar o sinalzinho abrir E a gente vai dar uma esticada aqui para vocês verem, cara Esse ronco lindo que o Polo ficou, mano Está diretão rapaziada, tirei o abafador do meio, né Fizemos um trampinho da hora aí, meu tio mesmo que fez para mim E cara, ficou um resultado muito top, é um resultado que eu sonhei Um resultado que eu queria chegar e chegou, cara, está muito alto, muito estrondoso Nossa, o bagulho está brabo demais Olha um ponto T-Jet aí do lado, aí, ó Esse é o brabo também, hein Bora lá, rapaziada Se liga Você é louco, rapaziada Se liga nisso, mano Que barulho louco, viu Nossa senhora, mano Ficou muito louco, velho Muito louco demais, rapaziada Se liga da outra puxada aqui, ó Nossa senhora Chama, fi Chama, fi, ótimo Meu pai, velho Ficou do jeito que eu queria, mano Do jeitinho que eu queria, pai Ficou muito brabo, mano Muito brabo mesmo Resultadinho monstro, mano Resultadinho monstro Curti pra caramba, rapaziada O que vocês acham do novo ronco do Polo aí, mano Nossa O bagulho está chamando demais, fi O barulhão está cobrindo, rapaziada Nossa, mano Que louco, cara Que louco, rapaziada Você é louco Ficou muito top, mano Se eu soubesse que ia ficar desse jeito aqui Teria feito já há muito tempo atrás, aí Tá ligado? E o bagulho está alto demais, cara Nossa senhora Ó Nossa Nossa senhora Molequinha ali olhando Que assustadão com a câmera, filho Nossa senhora O barulho ficou muito agressivo, mano Muito alto O bagulho ficou brabo demais, mano Nossa, isso é louco É louco Sem palavras, mano Sem palavras Cheguei o ponto que eu estava querendo De ter chego no meu carro, né Do ronco esportivo brabo, mano Daquele jeito que eu sempre quis Nossa Ficou muito top, mano Ficou muito brabo Mas ficar dando umas puxadas assim Bebe pra caramba, né Anda suavinho Mas é da hora, cara Nossa Nossa Essa puxada está muito louca, mano Pelo amor Rapaziada Só vocês estando dentro do carro Para vocês verem como está o ronco, velho Já deu para escutar aí que mudou, né O bagulho está alto demais Nossa senhora Ele pipoca alto, hein Rapaziada Ó Ó o eco Nossa senhora Nossa senhora O bagulho está alto, hein Nossa, mano Está muito alto, rapaziada O negócio está top, velho Topzão de verdade Ah, eu curti, hein, rapaziada Falar para vocês Nossa Estava querendo deixar ele assim mesmo Do jeito que eu queria deixar, mano Ficou muito alto, mano Muito alto Nossa troca de marcha O bagulho é pipoca alto, rapaziada Vocês não tem noção, mano Ele dá aqueles pipocos Estoura igual o tristep, mano É que não dá para vocês ter noção Mas ele estoura igual o tristep, velho Ficou muito bala, mano Muito bala mesmo Ficou muito top, mano Olha os pipocos Tem hora que dá uns pipocos monstros, rapaziada Vai pá, pá, pá Estoura, mano Nossa, ficou muito top, mano Você é louco, piá Ficou muito top, rapaziada Tá parecendo um turbo Ele tá com tipo um barulho Que ele começa a subir Aqui é a contramão? Aqui é a contramão, né, mano? Aqui é a contramão Meu caralho, piá Chama, piá O bagulho tá muito top, rapaziada Vocês não tem noção, mano Agora se virou um brinquedo, hein, mano? Nossa senhora O bagulho tá muito alto, pai O bagulho tá estrondoso, cara Estrondoso É disso que eu tô falando, rapaziada Disso, mano Que eu tava falando, pô O bagulho tá muito brabo, mano Nossa senhora Cê é louco O bagulho tá muito top, mano Olha os pipocos Não, tá muito brabo, rapaziada Vocês não tem noção, mano Como que tá o bagulho O bagulho tá Tá brabo demais, mano Cê é maluco Tá brabo demais, mano Vamos dar mais uma pautinha Pegar a avenida ali Dar uma esticada E aí, rapaziada O que vocês acharam, mano? Nossa Esse negócio tá top demais, mano Cê é louco Ah não, mano Ficou desacreditável, mano Cê é louco Chamou, fi Chamou, tio Eu tenho, mano É H-Santos Tube, mano Tá aqui no para-brisa aqui, ó Depois cê entra lá Tô gravando, mano É H-Santos Se inscrever H-Santos lá, mano Já aparece Demorou? Tamo junto, mano Alô Chama-me Nossa senhora O bagulho tá brabo, rapaziada Fala aí, mano O bagulho ficou do jeito que eu queria, rapaz Nossa Do jeito que eu queria, mano Eu queria deixar ele desse jeito, cara Desse jeito pra mim já era o ideal, cara Ficou muito top, rapaziada Nossa, vocês não tem noção, mano Eu tô dirigindo aqui, mano Tô até assustado Tô até tremendo De tanta felicidade que eu tô, mano Cê é louco Tô chamando, fi O Chelsea ficou olhando nós com a câmera ali na cabeça Nossa, compensa muito 700 likes nesse vídeo, mano Ficou muito bravo, rapaziada Esses projetos eu tô fazendo Porque, mano Eu curto e vocês curtem projeto diferenciado, mano Então a gente traz mesmo pro canal Sem choro, fi Espero que vocês fortaleçam demais, né, mano É isso aí que eu Que eu espero, né, mano Vou mandar uma esticada ali na frente Nossa, ficou bravo, mano Ficou bravo, rapaziada Mano, de 0 a 100 Qual nota vocês me dão Ficou muito top Era do jeito que eu sempre sonhei em deixar Tá do jeitinho que eu sempre sonhei Do jeito que eu sempre quis Ficou muito top, mano Cê é louco Muito top mesmo Fortalece demais, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo que vocês puderem Que vai fortalecer demais Essa caminhada monstra aí, mano Nossa, no canal Né Vai ajudar a gente a cada vez crescer mais Mas que ficou top Ficou, mano O bagulho ficou muito alto, mano Cês não tem noção, mano Só cês estando dentro do meu carro Pra cês ver como que tá Tá muito alto o barulho, mano Muito alto, de verdade Dá uma puxada aqui Ficou muito top, rapaziada Top demais, mano Cê é louco Super aprovado, mano Super aprovei Ficou do jeito que eu queria Do jeito que eu sempre sonhei Né Parar de puxar aqui, mano Acabei de colocar 50 conto ali Cês tá ligado que Que o combustível tá caro pra caramba, né Subiu pra caramba Então ficar puxando ali Eu não vou aguentar não, mano Mas que ficou top Ficou, mano Cê é louco O negócio ficou espetacular, rapaziada Espetacular, de verdade E tá chamando, hein Chamando demais Tô chamando muito Cê é louco Nossa, olha os pipoco Já começando os ouvidos Cê é doido Nossa, curti demais, mano Cê é louco Sem palavras, rapaziada Sem palavras Ficou do jeito que eu queria Que ficasse Né Muito top, mano Cê é louco Tô muito feliz, mano Com o novo escape do Polo, cara Muito feliz, mano Me surpreendeu demais Pra quem não viu o vídeo ainda De eu instalar No meu tio lá Fizemos todos Fizemos todo o trampo Lá na casa dele Eu vou deixar o O link aí, mano Na descrição É só ir lá E... Vai dar os links aí, mano Só acessar o canal lá E já Dá aquela fortalecida Pra gente Vai ajudar demais Devorou, rapaziada Mano Escapamento do Polo Ficou muito alto, velho Muito alto Nossa Senhora Tá pipocando tudo, mano Nossa O bagulho tá alto demais, rapaziada Alto demais Nas puxadas Monstra mesmo E os pipocos Nossa, mano A hora que você reduz o bagulho O bagulho vai Estoura Começa a estourar tudo, mano O bagulho ficou muito top, mano Muito louco Muito louco, cara Super aprovado Super aprovadão aí Dá uma puxada aqui Nossa Senhora, filha Você é maluco, filha Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Vamos deixando muito like Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilhem o máximo Que isso aí vai ajudar a gente demais Tamo nos jogando Nosso projeto aqui Pra trazer vídeo pra vocês Então o máximo que vocês podem fazer É fortalecendo o like Fortalecendo os comentários Compartilhar o máximo Nossos vídeos Se inscrevam aí no canal Que tá entrando muito vídeo top na área Demorou, rapaziada Então é isso Obrigado por tudo Obrigado pelo apoio de todos Tamo junto É nóis E fui, rapaziada Escape novo do Polo, mano Nossa Agora vai ter uns carros vlog monstros, hein, rapaziada Pra quem curte barulho Quem curte acelerada Só chegar, mano Que daqui pra frente O bagulho vai ser louco, filho Então tamo junto É nóis E fui, rapaziada Obrigado por tudo, mano O bagulho vai ser louco O bagulho vai ser louco